Bom dia, Brasil! Bom, acabamos de sair de uma semana curta e vamos entrar numa outra cortada por outro feriado na quarta-feira, consciência negra. Bom, aqui nesse nosso novo cenário, na Faria Lima, nós estamos vendo uma manhã nublada, mas com pinta de que vai esquentar, parece que vai abrir o sol, tá? A grande notícia do final de semana é que as bolsas nos Estados Unidos bateram as novas máximas históricas, né? O S&P bateu máxima histórica, o Dow Jones foi acima dos 28 mil pontos, o Nasdaq também máxima histórica, e tudo isso fez a bolsa brasileira subir 1,40 lá fora, tá? Deve abrir com um gap de abertura, de gap de alta aqui, por quê? Porque as bolsas lá estão subindo mais ainda e o dólar está sob controle, então não vai ter jeito. É uma vida de um tono de ouro! Volta, Toninho, nós estamos com saudade de você, tá? Não tem nenhuma notícia forte aqui nos Hot News que possa atrapalhar nosso gap de abertura de alta, e ali fora, o que eu acho que é interessante lá no final de semana de falar que a Arábia Saudita está aceitando um valuation menor do que o rei queria, tá? Lá fora continua uma bagunça que todo mundo tem que ficar de olho, eu até anotei porque está muita coisa. Na França saíram os coletes amarelos nas ruas, no Chile os aposentados, na Venezuela os opositores, na Bolívia acabou a gasolina, em Hong Kong tem gente tomando até flechada, né? Vai ter inflação e Caged, os dados do emprego, tá? Bom, é isso, meus amigos. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, Toninho!